TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós aqui, todos juntos, mais uma vez, iniciando esse maravilhoso programa Páginas da Bíblia. Esperamos que você esteja já com o seu material, nossos alunos que são assíduos, os que estão chegando, nós sempre nos baseamos na Bíblia que você tem em casa. Estamos estudando desta feita, nesta nova temporada, o livro do Pentateuco, que compreende cinco livros, e nós estamos iniciando pelo Gênesis, que é o primeiro dos cinco. Então estamos já avançando, eu quero agradecer a participação de nossos mestres aqui comigo, que irão nos esclarecer, aprofundar, vão esmiunçar um pouco mais de toda essa palavra que nós encontramos aqui. Portanto, agradeço a presença da Ieda, muito obrigada. Gratidão pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, de novo. Para nós também. Obrigada, Diácono, José Carlos. Eu que agradeço, e é muito bom estarmos juntos. Assim seja, e nós também agradecemos sua presença sempre. Vamos, então, avançando no capítulo 42, já do livro do Gênesis. Já fizemos um bom percurso, já são 42 capítulos estudados, e esse capítulo, de forma especial, que nós estamos, assim, começando a história de José do Egito, estamos numa fase maravilhosa. Então, eu peço que vocês abram aí, para que a gente possa fazer o nosso estudo de hoje, baseado nesse capítulo 42, nós vamos ler um trecho, que é do versículo 1º ao 24, para orientar aqueles que estão sem a Bíblia. Aqui, então, vai dizer sobre esse primeiro encontro de José com seus irmãos. Os dez dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento, misturados com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra, era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estrangeiro para eles e lhes falou duramente. Perguntou-lhes, de onde vindes? E eles responderam, da terra de Canaã para comprar víveres. Assim, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tiveram a seu respeito e lhes disse, Vós sois espiões. É para reconhecer os pontos fracos da terra que viestes. Eles protestaram. Não, meu senhor, teus servos vieram para comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos sinceros, teus servos não são espiões. Mas ele lhes disse, Não, foi para ver os pontos fracos da terra que viestes. Eles responderam, Teus servos eram doze irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai e há um que não mais existe. José retomou, É como eu vos disse, Vós sois espiões. Eis como sereis provados. Pela vida do faraó, Não partireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras e se verás se a verdade está convosco ou não. Se não, Pela vida do faraó, Sois espiões. E pôs a todos na prisão por três dias. No terceiro dia, José lhes disse, Eis o que fareis para terdes Salva a vida. Pois eu temo a Deus. E sois sinceros que um de vossos irmãos fique detido na vossa prisão. Quanto aos demais, Parti, Levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo. Assim, Vossas palavras serão verificadas e não morrereis. Assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros, Em verdade, Espiamos o que fizemos a nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma, Quando ele nos pedia graça e não o ouvinos. Por isso, Nos veio esta aflição. Rubem lhes respondeu, Não vos disse para não cometer desfalta contra o menino? Mas vós não me ouvisteis, E eis que se nos pede conta de seu sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, Porque entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou. Depois voltou para eles e lhes falou. Tomou dentre eles a simeão e o algemou sob seus olhos. Essa história de José é difícil alguém que não conheça, Algum cristão que não conheça, Porque é uma história que envolve uma saga, Envolve um temor, Envolve uma piedade, Porque foi feita muita tristeza, Foi feita muito desassossego com esse pobre José. Então eu gostaria, Vou pedir o diácono José, Para que a gente possa, Pegando essa parte que nós estamos estudando hoje, Nos situarmos, Que ele faça um pequeno retrocesso dessa história, Pode ser? Então nós estamos revendo aqui a história de José. Aliás, estamos aqui no centro, No centro de toda a saga de José, Que era o filho preferido até então, De Jacó. E ele tinha um dom, Deus falava com ele através dos sonhos, E ele teve ali vários sonhos, E num dos sonhos, Os irmãos dele se ajoelhavam para ele, E ele na sua ingenuidade, Muito jovenzinho, adolescente, Contou o sonho para os irmãos. Nesse ínterim, O pai dele, Jacó, Como ele era o mais querido, Deu para ele uma túnica muito bonita, Muito vistosa, E tudo isso acirrou a inveja dos outros irmãos, Que tensionaram então matá-lo. Porém, o Rubem e o Simeão não queriam, Na verdade, não queriam matar, Pensou em jogar ali dentro de uma cisterna, Porque o Rubem queria salvá-lo. Enfim, Mas nesse ponto, Estava passando ali uma caravana de mercadores, E eles tiveram a ideia de vendê-lo. Então, ele foi vendido como escravo, Foi para o Egito, Trabalhou como escravo, Foi atacado por aquela senhora lá, Que teve pretensões libidinosas para com ele, Ele se permaneceu fiel, Foi preso injustamente, E finalmente, O faraó teve lá um sonho, Das vacas gordas, Das vacas magras, Que ele não conseguia entender, E então, O copeiro, O copeiro, Ele foi perdoado pelo faraó, E lá ele se lembrou de José, Ele falou, Olha lá, Falou para o faraó, Entre os prisioneiros, Tem um hebreu, Que ele tem o dom de Deus, Ele interpreta os sonhos, E assim, Então, Ele foi resgatado, Foi resgatado, E interpretou o sonho do faraó, E além de interpretar o sonho, Ele ainda deu a solução, O que o faraó deveria fazer, Para passar esse tempo, O tempo das vacas magras, Então, O faraó percebendo a grande sabedoria, De José, Ele colocou José, Como seu primeiro ministro, Podemos dizer assim, Como o vizir, O grão vizir, Do império egípcio, E então, Nessa história, Nós vemos como que Deus, Ele tira sempre um bem maior, Das nossas fraquezas, E que Deus, Ele sempre, Ele é fiel, Ele faz cumprir a sua promessa, E hoje, Nós começamos a ver, Então, O reencontro deles, E aquela, E o cumprimento da profecia, Que Deus mostrou, De que os irmãos, Se ajoelhariam, Então, Nós estamos aqui, Nesse contexto, Em que José, É o primeiro ministro, E o faraó, Dizia para os egípcios, Mesmos, Ir de José, E fazer o que ele vos disser, Assim, Precedendo, Essa passagem, Que você leu, Inclusive, Esse ir de José, E fazer o que ele vos disser, É um versículo, Muito querido, Pelo nosso papo, Que é devoto, De São José, E José, Do Egito, Ele, É como uma prefiguração, De São José, Pai nutrício, De nosso Senhor, Porque a ambos, Deus falava, Em sonhos, E São José, Pai do Senhor, E a São José, Pai do Senhor, Deus também falava, Em sonhos, Tanto que nós temos, Uma devoção, Uma bonita imagem, De São José do Aninho, Em que, Tem uma gavetinha, Embaixo da imagem, Que o Papa, Ele pratica, Essa devoção, Quando ele tem, Decisões, Muito difíceis, Problemas sérios, Do mundo, Ele escreve um bilhetinho, E coloca, E pede o patrocínio, De São José do Aninho, Baseado, Nessa história, Que nós ouvimos, Então hoje, Nós entramos, No cumprimento, Dessa profecia, De que os irmãos deles, Acabariam se ajoelhando, Para ele, Como nós vimos, Na narrativa, Que você proclamou, Para nós. Ieda, A gente vê, Pela postura, Do José, Passaram-se muitos anos, Ele já está, Um homem, Maduro, E ele consegue, Frear, Aquela emoção, Do primeiro encontro, Com esses irmãos, Irmãos que vão trazer, Lembranças profundas, Tristes, Que machucaram, Seu coração, E que trouxeram, Uma mudança drástica, Na vida dele, Né? Sim. Como entender, Então, Essa reação, De José, Se são coisas de Deus, Encaminhadas por Deus, Então, José, Realmente, Ele vai, Se encontrar, Com os irmãos, Né? E vai ser um momento, Para ele, De muita emoção, Né? Tanto que ele não vai, Conter as lágrimas, Né? Quando ele sabe, Tem notícia do pai, Do seu irmão, Benjamim. Só quero ressaltar, Uma questão, Que José e Benjamim, Né? Eles são filhos, Da velhice de Jacó, E além disso, Por que que eles são preferidos por Jacó? Porque Jacó teve doze filhos, Né? Então, Aí José, Depois o último, Benjamim, Que é o caçula. Lembrando que Raquel, Era esposa amada por Jacó, E ela era estéreo, E ela conseguiu, Né? Com a graça de Deus, Conceber José e Benjamim. Então, Por isso, A preferência de Jacó, Por José e por Benjamim. Né? Realmente, Jacó, José, Quando, Ele é colocado na cisterna, Pelos irmãos, E é vendido como escravos, Por Judá, Que era um dos irmãos, Né? Que depois Judá, Aqui mais pra frente, Nós vamos ver no texto, Que Judá vai ter que pedir misericórdia, Né? E se colocar no lugar do irmão, Né? Né? A gente vai perceber que José, Então ele tem, O texto vai dizer, Lá no 37, Quando conta a história de José, Que ele tem 17 anos, Quando isso acontece, Né? E aí, Também, Ali no final, Já no capítulo 41, Antes de entrar no 42, Vai falar que José, Quando ele recebe, Né? Do faraó, O cargo de administrador, De todo o seu império, Ele tinha 30 anos, Né? Então ele passou um período, De muito sofrimento José, Não foi fácil, Que ele passou, Ele estava, Ele foi vendido como escravo, Teve várias provações, Até chegar onde ele chegou, Né? Mas Deus sempre esteve com ele, Nunca abandonou José, E a questão da interpretação, Dos sonhos, Né? É uma prática antiga, Inclusive a Bíblia, Ele usa muito o sonho, Para dizer, Que Deus, Revela a sua mensagem, Para o ser humano, Através do sonho, Mas a questão aqui, Não é tanto, Ele ser um sonhador, A questão é de interpretar os sonhos, Né? Porque só se interpretava os sonhos, Com a graça de Deus, Um homem de Deus, Um homem cheio do Espírito Santo, Como é José, Né? Então José, Ele é um homem muito sábio, Né? Ele é um homem muito sábio, Porque ele sabe discernir, Né? A vontade de Deus, E agir conforme a essa vontade, Apesar de todo o sofrimento, Ele vai tendo esse discernimento, Né? E aí nós chegamos num momento, Em que ele vai se encontrar com os irmãos, Né? Ele vai se deparar com os irmãos, Os irmãos, Eles estão, São onze agora, Estão em Canaã, Com Jacó, E vão para o Egito, Porque Canaã está passando por uma grave crise, Né? De alimento, Seca, Né? Não tem alimento, Eles estão passando fome, Ou vai para o Egito, Em busca de alimento, Né? Porque aí, A fama do Egito, Né? De José se espalha sobre toda a terra, Então não só Jacó manda seus filhos, Em busca de alimento, Em busca de vida, Ou vai para o Egito comprar alimento, Né? O trigo que ele fala aqui, Ou morre de fome em Canaã, Toda a família, Então ele não tem saída, Ele tem que sair dali, Mandar os filhos para poder, É questão de sobrevivência, né? Não só Jacó, Mas é uma crise, Uma seca, Uma fome que assola a terra inteira, Então várias pessoas, Né? Estão indo no Egito, No Egito em busca de alimento, E José, Ele é administrador, Então todos que passam, Vão no Egito em busca, De trigo, Em busca de alimento, Eles passam pelo vizir, O vizir é aquele que administra, Né? O cargo, É o cargo mais alto, Abaixo do faraó, Né? E aí então, Ele tem esse encontro, Né? Com os irmãos, E a promessa aí, A realização dos sonhos de José, Começa a se cumprir, E os irmãos se prostam diante dele, Né? É, Mas José, Reconhece os seus irmãos, Né? Jacó lhe manda os dez filhos, Benjamim ele não manda, Por que será que Jacó não manda Benjamim? Porque ele lembra, Né? Que quando José, Foi atrás dos seus irmãos no campo, Ele não voltou, Né? Foi dado como morto, Então eles enganaram o pai, Né? Dizendo que o irmão estava morto, E aí então, Os irmãos, Dez irmãos de José, Vão para o Egito, E aí, É, José reconhece eles, Eles não reconhecem José, Né? Porque José, Aí a gente fala, Né? Que ele usa um intérprete, Para falar com eles, E então, José reconhece, Mas trata eles severamente, A gente pensa assim, Né? A gente que às vezes passa por dificuldade, Alguém magoa a gente, É difícil o perdão, Né? Mas isso não quer dizer que José não perdoou eles, Mas José vai fazer, É, Os encontros dos irmãos com José, José vai testar, Eles por três vezes, Né? Para ver se realmente eles se converteram, Para ver se eles, É, São realmente irmãos, Que se, Se realmente eles amam Benjamim, E são, Além de tudo, Fieis a, Leais a seu pai, Jacó, Né? Então o primeiro teste, Que eles vão ser submetidos, Por José, É a questão, Então dele acusar, Né? Os dez de espiões, Né? Então é uma questão muito grave, É uma questão militar e política, Ainda mais vindo, Né? Essa acusação do administrador, Do faraó. Do faraó. Então eles tremeram na base, E foram todos eles, Os dez, Mandados para a prisão, E ficaram três dias na prisão. Então, Mas eu quero fazer uma pergunta agora, Diácono. Nós estamos vendo, Toda essa questão, Essa movimentação, Do pessoal que sai, De Caná, Vai para o Egito, E esse pessoal, Em busca de terra, De alimento, Vai ficando ali no Egito, Daí vai formar, Todo aquele povo escravo, Que a gente ouviu, Falar que vai ser, Feito o êxodo, Pelas mãos de Moisés, É isso? Exato. Então nós víamos, Lá nos primeiros programas, Sobre o livro do Gênesis, Que esse livro, Ele começou a ser escrito, Por volta do século décimo, Depois de Cristo, Ali no, Antes de Cristo, No reinado do rei Salomão, Né? Então os sábios, Então os sábios, Eles coletavam, A tradição oral, Do povo judeu, E iam transcrevendo, Para os livros, Então nós temos aí, Autores, O autor já visto, Que é do século décimo, Mas temos, Nessa passagem, Que você leu, Aí o autor, Eloísta, Que é do século, Sétimo, Oitavo, Mais ou menos, Pois bem, Então o que que esses autores, Eles estão narrando? Eles estão contando, A formação, Do povo de Deus, Então já passamos, Pela história de Abraão, Que é o primeiro patriarca, Ele, Ele foi chamado, Lá de Ur da Caldeia, Não é? E aí ele vem, Para, Ali para a região da Palestina, Ali, Ele tem o filho, Os dois filhos, Ismael, Que dá origem, Aos povos árabes, E Isaak, Que dá origem, Aos hebreus, Então de Isaak, Nós temos Jacó, Também chamado Israel, Que tem seus doze filhos, E então, Agora nós temos, Essa história, Dos doze filhos, De Israel, Que vão originar, Mais para frente, As doze tribos, Já temos aí, Então, A formação, Das doze tribos, Não é? E, A história, Não é? Como que, Essas doze tribos, Esses doze filhos de Israel, Foram parar no Egito, Então, Tudo isso, Nós vemos a providência de Deus, Deus intervindo, Na história humana, Então, O que que acontece? Deus tira um bem maior, Dos erros, Dos irmãos, Que quiseram vender, Que por inveja, Não é? Venderam José, Como já, E ele explicou, Junto com o Benjamim, Eram os filhos favoritos, Porque eram os filhos de Raquel, Além de serem os caçulas, Caçulas geralmente, É muito querido, É, É, Mais queridinho, São mais queridinho da família, Mas então, Por inveja, Eles vendem, José, Ele vai parar no Egito, Deus abençoa, José, Depois de muito sofrimento, Muitas provações, Ele se torna ali, O primeiro ministro, O vizir, O grão vizir, E todos, E todos os egípcios, E também os estrangeiros, Tem que ir ao Egito, E tem que tratar justamente com ele, E aí acontece isso com os próprios irmãos, Então, Começa-se cumprir a profecia, Que Deus revelava para José, Em sonhos, E já vai sendo preparado, Porque aqui José, Ele usa de muita benevolência, Para com os irmãos, Mas ele usa também de muita firmeza, E ele usa de muita pedagogia, Com eles, Para fazê-los, Se arrependerem, Daquele pecado, Que eles tinham cometido, Com José, Fazer uma revisão de vida, No caso, Um exame de consciência, Se eles não se arrependeram, Se arrependerem, Porque José, Ele submete a duras provas, Então, Ele ouviu falar do Benjamim, Falar, Então meu irmão caçula, Ele está lá, Meu pai ama muito, Não deixou ele vir, Ele já está fazendo uma leitura, De todo o quadro, E ele já sofreu, Por minha causa, Então, Eu vou fazer o seguinte, Primeiro ele deu um susto, Prendeu todo mundo lá, E aí depois falou, Olha, Eu sou temente a Deus, Começou a dar um sinal, Começou a desvelar para eles, E eu sou temente a Deus, Então vocês, Um de vocês fica, E os outros vão lá, Mas vocês só vão poder, Levar o que está aqui, Se você trouxer o caçula para mim, E agora pensa o sofrimento, Né, Desses doze, Então é isso que eu quero avaliar, E Eda, Me ajude nesse raciocínio, A gente sente, Aí, Que José é um homem que é conduzido, Pela vontade de Deus, Em querer mudar o curso, De toda essa história, Porque afinal, De, Deste homem Jacó, Com todos esses filhos, Que ele gerou, Vão surgir grandes nações, E a gente vê em José, Parece um ímpeto de vingança, Quando ele diz, Vocês são espiões, Como criando uma fórmula, De submeterem-nos, Aos castigos, Que deveriam ser submetidos, Pelo mal que fizeram a ele, Né, Então, Mas ela, Ele faz essas provas, Mas ele, É uma acusação grave e falsa, Né, Que ele faz, Com os irmãos, Mas ele tem um propósito, Aí, Pedagógico, E uma intenção também, Né, Ele tenta reunir informações, Sobre Benjamin, Né, E efetuar o plano, De trazer a família, A sua família, De Canaã, Para o Egito, Porque a família, Está passando fome, Certo, Ele pergunta várias vezes, Como que está o pai de vocês, Ele se preocupa, Porque o José está vivo ainda, Porque eles não tinham jornal, Aquele tempo, Né, Então, Ele quer saber, Como é que está a família, Se o pai vive, Então, Ele está se inteirando, Como é que está a sua situação, Mas ele já tem aquele desejo, De trazê-los, Né, Tanto que ele coloca dinheiro, Né, Ele devolve todinho o dinheiro, Que eles pagaram, Ele devolve, Então, É interessante a gente, É, Pensar assim, De uma forma geral, Que é essa narrativa, Nós estamos no final do livro do Gênesis, Essa história de José, Ela vai criar uma ponte, Entre a narrativa, O texto, O final do texto de Gênesis, E o êxodo, Né, E para contar, Como é que os hebreus, Foram parar no Egito, Como escravos, Certo, Então, Vai fazer essa ponte, Essa história de José, É, Ótimo, Mas eu vou fazer o seguinte, Gente, A história vai avançar, Ainda vai ter muita coisa interessante, Para a gente conhecer, Saber, E entender, Então, Vou pedir um pequeno intervalo, E já voltamos, Então, Retornando, Nós estamos estudando, Capítulo 42, Do livro do Gênesis, Vamos agora, Ler o trechinho, Do 25, Versículo 25, Até o 28, Para que a gente comece a avançar nessa história, Que está surpreendente a respeito de José e seus irmãos, José, então, Deu ordem de encher de trigo, Suas sacas, A saca dos irmãos, De restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa, E lhes dar provimento para o caminho, E assim lhes foi feito, Eles carregaram o mantimento sobre seus jumentos e se foram, Mas, Quando um deles, De noite, No acampamento, Abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, Viu que seu dinheiro estava na boca da saca de trigo, Ele disse a seus irmãos, Devolveram o meu dinheiro, Eis que está na minha saca de trigo, Então, Desfaleceu-lhe o coração, E se entreolharam tremendo e disseram, Que é isso que Deus nos fez? Gente, A situação agora, É que, É impressionante, José passa por uma dor enorme, Que foi aquela que nós já conhecemos na história, Ter sido vendido pelos próprios irmãos, Como uma pena bem atenuante, Porque na verdade o que eles queriam era matá-lo, Porque eles tinham muita inveja, Porque esses dois últimos irmãos de Jacó, Que eram esses dois mais novos, José e o Benjamim, Eram os preferidos, E eles não suportavam o pai, Ter dado tanta atenção para esses dois filhos, Destruíram um, E agora, É dada a oportunidade, De que José, Que já reconheceu os irmãos, Porém, Os irmãos não sabiam, Com quem eles estavam falando, Jamais imaginariam que seria o irmão, Ao qual eles haviam tentado matar, Tirar da sua vida, E agora, Ele põe uma prova, Eeda, Conta para nós, Resumindo, Para quem não entendeu a leitura, Essa prova. Então, Esse primeiro encontro, Ele foi dramático, Porque, Para provar que eles não são espiões, Que os irmãos não são espiões, Ele pede, Que o irmão mais jovem, Que eles tragam, Para ele, Para José, O seu irmão Benjamim, O irmão mais novo, E aí, Então, Eles se despedem, Voltam para Canaã, E contam para Jacó, Tudo o que aconteceu com eles lá, E aí, Uma situação mais difícil ainda, Que foi criada agora, Porque eles voltam, Para casa, E quando abrem a saca de trigo, Percebem que o dinheiro, Da paga do trigo, Está junto, Na saca de todos eles, Então, Aí eles tremem na base, Ficam com medo também, Porque pensam assim, Que eles podem, Além de ser espião, Quer dizer, Estão roubando também o farol, Porque, Em vez de pagar o trigo, Eles estão, Voltaram com o dinheiro, Mas José, Aí ele não tem nenhuma intenção, A não ser de ajudar os irmãos, Que estão passando, Necessidade, E o pai também, Porém, Ele pede que os irmãos, Tragam, Para o Egito, Benjamim, E aí, E aí, Jacó, Ele vai ficar, Ele vai ficar, Extremamente preocupado, Angustiado, Com essa questão, Com medo, De perder também, Benjamim, Mas, Então, Aí no capítulo 43, É, Eles vão ser, Obrigado, A retornar, Para o Egito, Com Benjamim, Porque a fome, Continua, Todo o alimento, Que eles trouxeram, Do Egito, Para Canaã, Já acabou, E agora não tem saída, Ou volta com Benjamim, Né, Ou então, Vão morrer todos de fome, E, E então, No capítulo 43, Nós vamos perceber, Que Judá, Ele se torna, Responsável, Né, Por, Por Benjamim, Promete ao pai, De trazer Benjamim, De volta, E Judá, Tinha sido, Justamente, O irmão, O irmão, Que vendeu ele como escravo, Havia tramado, A morte de José, Né, Ele vendeu José, Como escravo, Como escravo, É, O primeiro momento da história, Eles querem matar José, Mas aí, O Rubem, Que é o irmão, Mais velho, Né, Com a intenção, De salvar José, Voltar de novo, Lá na cisterna, Porque eles jogam, José no buraco, Aí eles voltam, Aí ele dá a ideia, Né, De que, Era melhor, Que vendesse, José como escravo, Mas aí então, Retornando, Eles tem que retornar agora, Né, Com o Benjamim, E Judá, Ele se torna, Jacó, Tá num dilema terrível, Ou ele deixa Benjamim voltar com os irmãos, Pro Egito, Ou então, Todo mundo vai morrer de fome, E Judá se compromete, A trazer Benjamim, De volta pro pai, Né, E aí então, Eles voltam de novo, Aí um segundo encontro, O primeiro encontro foi complicado, Agora o segundo, Né, Vai ser uma prova, É, Mais difícil ainda, Para os irmãos, É interessante que o texto, Ele vai mostrando assim, Que, É, Eles começam, Os irmãos começam, Por causa das provas, Porque estão sendo provados, Perceber, Que a justiça de Deus, Né, Por tudo que eles fizeram com José, Estão revivendo momentos, Então tudo isso que eles estão passando, José, Tá agindo de forma pedagógica, O narrador também, Pra levar os irmãos, A espiar o que fizeram, Se arrependerem, E converter, E agir com fraternidade, Daí pra frente, Né, E aí então, Esse segundo encontro, É, No 43, É, Ele vai do 15, Até, Do capítulo 15, Até o capítulo 34, Até o versículo 34, Isso, Diácono, Você poderia então, Fazer pra nós, Esse resumo, Desse trechinho, Que é o encontro com José? Bom, Mas antes, Eu gostaria de destacar também, A figura de Rubem, Sim, Porque, É, Rubem, Foi que defendeu ele lá, Lá atrás, Ele queria salvar, Mas conseguiu, Mas foi cúmplice, De uma certa maneira, De toda, A venda, Depois da mentira, Pra Jacó, Que ele tinha morrido, Então, É, Quando é, Quando os irmãos, Contam a história pra Jacó, E Jacó, Ele vai dizer, Não, Eu não vou permitir, Que o Benjamin vá, Não vou permitir, Porque, Já, O José, Já não existe mais, Simeão também, Já não existe mais, Ficou preso lá, Sabe lá, Se mataram ele, Então, Vocês querem meu outro filho, Vocês querem me privar, Dos meus filhos, Só que daí, A seca continua, A coisa aperta, Né, E Rubem diz ao pai, Mata meus dois filhos, Se eu não restituir, Entrega-me, Quem? O Benjamin, E eu o trarei de volta, Né, Mas mesmo assim, É, O Jacó não aceita, Porque, Ele vai querer, A morte dos netos dele, Né, Porque você pode matar, Os meus dois filhos, Mas assim, Uma forma, De convencer o pai, Né, Mas aí, Ele não quis, Né, Então, É, Aí nós, Aí no final, Devido a fome, Ele acaba, Concordando, E libera, Que o Benjamin vá, E aí nós vamos ter, Então, O encontro, Né, E aí eles, Eles foram, Né, Ah, E outra, O Jacó, Ele manda vários presentes, Sem saber que ele está mandando um presente para o filho dele, Para o filho dele, É outra coisa muito bonita dessa história, Leva, Né, Aqui os presentes, Bálsamo, Mel, Alcatira, Lado, No pistache, Que ele, Que a gente gosta de sorvete de pistache, Né, Amêndoas, Levou muitos presentes, Para aquele homem que ele não conhecia, Sem saber que era o querido filho dele, José, Que estava lá como primeiro ministro, Né, Então, Aí nós vamos para esse, Esse segundo encontro, Né, Com José. Então, Ieda, Tem a questão dessa, Das taças, Né, Que são, Que tinha sido escondida dentro das sacas, E agora? Então, Nesse segundo encontro, Aparentemente, José trata muito bem os irmãos, São convidados a beber e a comer com ele, Né, Tanto que no finalzinho assim, Lá no do 43, No finalzinho do versículo 34, Ele termina assim, Dizendo, É, Que comeram e beberam e se embriagaram, Isso. Então, Tudo participaram com José de um grande banquete, Porém, Vai ter mais um teste, Mais um agravante nessa questão, Porque a taça de José é encontrada na saca de Benjamim, Então, José, Ele tem um plano, Ele quer que Benjamim fique com ele no Egito, Né, Não só ele, Mas ele quer trazer a família inteira que está perecendo, E aí ele pede para o seu mordomo, Depois daquele banquete que tiveram com José e tal, Eles são dispensados, E assim que saíram do Egito, O mordomo, Antes José combina com o mordomo, De que ele coloque a taça na saca do irmão mais jovem, Que é Benjamim, E aí isso acontece, E aí assim que eles saem do Egito, Né, O, A guarda do faraó, Cerca o grupo dos irmãos, Dos onze irmãos, Né, E eles levam o maior susto, Porque eles não sabiam que tinha taça, Realmente eles não pegaram a taça, Mas foi mais uma prova que José, É, Os coloca, Né, Então, É, E aí eles combinam com o mordomo, De que se a taça for encontrada numa das sacas, Né, Aquele irmão que for encontrada a taça de prata do José na saca de trigo, Ele ficará como escravo no Egito, E aí então a taça de prata é encontrada aí na saca de trigo de Benjamim, E foi plantada com esse objetivo, E foi plantada com uma intenção, Isso, Né, Isso aí, Toda essa narrativa está no capítulo 44, Aí na sequência, E aí então, Eles vão ficar assim, Diz no 44, 13, Eles rasgaram suas roupas, Por que os irmãos? Eles, Esse é sinal de que um extremo sofrimento, Poxa, Agora ficou, Ele vai ficar preso, Eles não vão ter como levar o irmão mais jovem para o pai idoso, E aí então, No 18, No 44, 18, Até o 34, Nós temos aqui um discurso emocionado de Judá, Judá, Ele vai clamar misericórdia, Se você quiser dar uma lidinha aqui, Seria, Você quer que eu leia do 18 até o finalzinho? Até o finalzinho, Porque ele é muito bonito, Assim, Porque, Aí, José vai perceber, Que os irmãos se converteram, Porque Judá, Ele vai ficar, Ele pede para José, Né, Se colocar no lugar de Benjamim como escravo, Então, Ser irmão, É se colocar no lugar do outro, É se responsabilizar pelo outro, Essa é a lição, Que a história quer nos dar também, Então, Vocês abrindo aí, O 44, Nós estamos estudando, Vamos fazer a leitura do versículo 18, Até o finalzinho desse capítulo, Então, Judá, Aproximando-se dele, Disse, Rogo-te, Meu Senhor, Permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos de meu Senhor, Sem que tua cólera se inflame contra teu servo, Pois tu és como o próprio faraó, Meu Senhor havia feito uma pergunta a seus servos, Tendes ainda pai ou um irmão? E respondemos a meu Senhor, Nós temos o velho pai e o irmão mais novo, Que lhe nasceu na velhice, Morreu o irmão deste, Este ficou sendo o único irmão de sua mãe, E nosso pai o ama, Então dissestes a teus servos, Trazem-o, Para que ponha meus olhos sobre ele, Nós respondemos a meu Senhor, O menino não pode deixar seu pai, Se ele deixar seu pai, Este morrerá, Mas insististe junto a teus servos, Se vosso irmão mais novo, Não descer convosco, Não sereis mais admitidos em minha presença, Quando, pois, retornamos à casa de teu servo, meu pai, Nós lhe relatamos as palavras de meu Senhor, E quando nosso pai disse, Voltai para comprar um pouco de víveres para nós, Respondemos, Não podemos descer, Não desceremos, A não ser que venha conosco nosso irmão mais novo, Porque não será possível sermos admitidos à presença daquele homem, Sem que nosso irmão mais novo esteja conosco, Então, teu servo, meu pai, Nos disse, Vós bem sabeis que minha mulher só me deu dois filhos, Um me deixou, E eu disse, Foi despedaçado, E não o vi mais até hoje, Se tiver, Se tirar, Diz ainda este junto de mim, E lhe suceder alguma desgraça, Na aflição farias descer Minhas cãs ao Sheol, Agora, Se eu chego à casa de teu servo, meu pai, Sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada à alma dele, Logo que vir que o rapaz não está conosco, Ele morrerá, E teus servos, na aflição, Terão feito ao Sheol as cãs de teu servo, nosso pai, E teu servo se tornou responsável pelo rapaz junto de meu pai nestes termos, Se eu não tu restituir, Serei culpado para com meu pai durante toda a minha vida, Agora que teu servo fique como escravo de meu senhor, No lugar do rapaz, E que este volte com seus irmãos, Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o rapaz? Não quero ver a infelicidade que se abaterá sobre meu pai. A gente vê aqui o desespero desse rapaz que agora ele sente, como você disse, A morte que ele trouxe a esse velho pai pela morte suposta desse filho José. E agora a perda desse outro irmão, Benjamin, vai causar uma nova morte para o pai, com certeza definitiva. Então ele relata toda a história para José, o drama do pai velho, E que não vai aguentar suportar que eles voltem sem Benjamin. E ele clama misericórdia. E essa passagem, Aqui está o ponto central, Porque ele fala assim, Ele se coloca então no lugar de Benjamin. Que teu servo, Fique no lugar de Benjamin, Porque senão o pai vai morrer. Então ele age também com misericórdia, Jacó. Jacó, Judá, ele se converte. Ele se torna fraterno. Ele prova que ele ama Benjamin e se preocupa com o pai. Então houve uma conversão. Ele já não é o mesmo Jacó que vendeu o irmão. O mesmo Judá. O mesmo Judá que vendeu o irmão. O mesmo Judá que vendeu o irmão como escravo. Isso é. E agora ele quer se colocar como escravo no lugar do irmão. E lembra muito a passagem aqui da Samaritana. Do bom Samaritano. Isso. Que vai lá, que cura. Se condói da dor. Que se condói da dor, da compaixão do... Daquele que sofre. Daquele que sofre. Então aqui acabam-se as provas. José alcançou aquilo que ele queria. Ele viu que houve realmente agora uma mudança. Que os irmãos realmente se transformaram. Eles foram testados duramente por ele. E sentiram também essa presença da justiça divina acompanhando. Porque eles passaram por uma provação. Eles estão... É questão de vida ou morte para eles também. É questão de sobrevivência. Porém, eles conseguem, então, agir com misericórdia. E José, então, ele para com as provações. E vai... Aí que a cena para os próximos capítulos, né? Ele vai se revelar aos seus irmãos. Diácono, uma coisa que me chama muita atenção aqui, porque aqui nós estamos vivendo numa época em que o Senhor ainda não havia se revelado. Como hoje que nós temos os estudos, os acessos à palavra de Deus, conhecemos as histórias, aprendemos nas comunidades, na caminhada da igreja. A complacência, a misericórdia, o amor, o perdão. Aqui não existiam essas escolas. E a gente vê que este homem, José, ele parece ser alguma coisa assim escrita com tanto carinho, essa história, para trazer para nós um ensinamento maior do que nós poderíamos esperar de toda essa comunidade. Que não tinha, assim, esse amor todo a Deus, né? De fato, a plenitude da revelação se dá na pessoa de Jesus Cristo. Mas, no Antigo Testamento, nós temos essa gradativa revelação de Deus. Essa gradativa revelação do amor de Deus. Então, essa saga de José, ela mexe com os nossos sentimentos. Com certeza. É assim, claro, é inspirado pelo Espírito Santo. O autor já vista, a maior parte desse texto é do autor já vista, ali do tempo de Salomão. Mas ele foi muito inspirado porque ele trabalha profundamente os nossos sentimentos. Sim. Nessa história da venda, depois do reencontro, depois de todas essas provas severas que José coloca, eles se arrependem, eles sofrem profundamente. E José mexe com o coração dos irmãos, assim como o autor já vista, ele mexe com os nossos corações. Então, essa é uma mensagem muito atual. A palavra de Deus, ela é atual. Ela é sempre atual. O Antigo Testamento ainda não tem a toda plenitude da revelação. Mas é Deus que vai se revelando na história humana. Então, essa saga de José, ela mexe profundamente conosco. E essa história, ela nos leva, então, também à nossa conversão, à nossa mudança de vida. Quem escuta, quem lê e quem escuta, não é? Essa revelação de Deus, através de José, Benjamim, dos seus irmãos, e não se converte, é porque tem um coração muito duro. Sim, com certeza. Porque, enquanto o Ieda estava ali comentando, você fazendo a pergunta, eu cheguei a embargar um pouquinho, eu confesso, chegou a embargar um pouquinho a voz. Porque é muito profunda, né? É. Torta profundamente o nosso ser e nos leva a uma profunda conversão. Ieda e mexe aqui, diretamente, com os valores da família, né? Que são valores que são eternos. Aqui você vê, os irmãos se descobrem que devem um proteger o outro e não expor a nenhum. Respeitar a velhice do pai e amparar o pai que está desprovido de qualquer força, porque já está na sua velhice. Amparar os que são mais novos, porque deles também vai vir, talvez, a sucessão de toda uma família. Então, a gente vê aqui uma história que toca diretamente a cada um de nós, porque envolve esses valores, realmente, de toda a família. Então, a caridade deve começar em casa, né? A caridade, o amor, a família, ela é igreja doméstica. Então, o amor, a misericórdia, deve estar entre os irmãos, né? Na família. Mas a família é um ambiente, assim, muito complexo, né? Que é igual minha mãe sempre fala, toda família tem problema, só muda o endereço. Nós vimos a história de Caim e Abel, né? Por causa da inveja de Caim, né? Ele mata o irmão. E agora nós estamos vendo a história de José, que também por causa de ciúme, das preferências do pai também, né? Isso também é uma lição, porque para os pais, que a gente não deve ter preferência pelos filhos, né? Tem família que quando a mulher é engravida, né? Eu percebo isso muito na minha família. Sempre tiveram preferências pelos... Ah, vamos torcer que vai ser o menino, né? Então, tem família que faz essa distinção entre os filhos. Então, já começa aí a raiz da inveja, o mal começa a agir no coração da família, né? Então, a gente é... Na família, então, é que a gente tem que... A família não é perfeita, mas todos nós passamos por um processo de conversão. E devemos sempre agir com misericórdia, porque Deus... O projeto de Deus, e nós vamos ver nessa história de José, é um projeto de vida e um projeto de liberdade. Eles estão passando fome, o texto está falando. Então, eles estão à beira da morte. Mas Deus tem um projeto pra salvar, né? Eles são os patriarcas, são os pais do povo da Bíblia. Nós estamos contando, narrando fatos dos primeiros pais dos povos da Bíblia. Pessoas de fé, né? Pessoas de fé em Deus. Então, essa caminhada, Deus nos convida a sermos cada vez mais misericordiosos, caridosos, a começar aonde? Dentro de casa. Não adianta a gente ser bonitinho e perfeito lá fora, amar os que estão fora e pisar nos que estão dentro de casa. Exatamente. Nutrir esses valores que são tão essenciais pra família. Mas eu quero aqui dizer o seguinte. Primeiro, agradecer nossos mestres que nos conduziram nesse estudo que vai continuar no próximo programa. Convido você a não deixar de ver o encerramento dessa belíssima história. Quem conhece, vamos tentar ver nas entrelinhas, nos entreatos, exatamente as posturas, o que se tem a aprender, o que se tem a descobrir com cada um deles. Que vai ser pra nós lições de vida. Então, já convocando vocês, próximo programa, continuar nesse meu agradecimento a vocês, mestres, professora Ieda, diácono José Carlos, por essa grande ajuda e nos conduzir nesse estudo. E, convocação pro nosso próximo programa, aguardamos vocês ansiosamente. Salve Maria Imaculada e até lá. Salve Maria Imaculada. Iam fazer o spoiler? Eu amo Maria Imaculada e até lá. Eu amo Maria Imaculada. E eu amo Maria Imaculada e até lá. Eu amo Maria Imaculada e até lá. E esse 45 é lindo. Porque a personagens de quarenta e quarenta e quinteamaнимas. Obrigado.